O capítulo 329 de My Hero Academia é surpreendente. Pra falar a verdade, o Horikosco Rei não deixa de nos surpreender. Capítulo a capítulo, My Hero Academia, que nem vinho, vai melhorando com o tempo e melhorando numa escala absurda, gente. Porque eu não tava esperando esse final de capítulo 329. É uma coisa que, quando eu penso que me acostumei com a narrativa do Horikosco Rei, ele vai lá e me pega de surpresa. Porque ele trabalha as coisas com calma e aí, quando aquele mini-arco acaba, ele faz uma ponte que você pensa, beleza, daqui a uns 10 capítulos isso deve rolar. Já rola agora. A Star and Stripe tá no território japonês, pelo menos 50km de distância, mas já podemos dizer que ela tá em território japonês. E encontra o Shigaraki. Uou! Vai vir porrada aí. Eu não acredito que o Shigaraki caia agora. Então, o que é que pode acontecer? Porque o Alpha One tá muito interessado na Quirk dela e a gente tem uma conversa muito interessante dele com o Spinner. O Spinner que é um personagem que eu acho que vai prometer muito ainda. Que vai fazer muito. Ele já promete. E vai fazer muito até o final da obra. Dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. E também confere a nossa grada de programação aqui no Allblue. É muito conteúdo, gente. Então eu conto sempre com o apoio de vocês. Vejam a quantidade, a qualidade e o carinho com que tudo é feito. Beleza? Para me ajudar, tem o apoia-se com recompensas. Você pode mandar áudio para aparecer aqui nos vídeos sobre sua opinião em relação aos últimos capítulos de My Hero Academia, Black Clover, One Piece, tá bom? Faça suas compras também pelo nosso link da Amazon que ajuda muito. Seja membro do YouTube. Enfim. Vamos lá que temos uma capinha em preto e branco, mas ainda assim uma capa para a Star and Stripe. A mulher mais forte do mundo. A gente tem um título muito grande que o Horikoshi Corri pensa que está fazendo título para anime. É mangá, cara. Calma, Horikoshi. O Horikoshi pode ter o nível de narrativa mais perfeito do mundo, mas no título ele peca muito. Bom, quando a gente vira a página, a gente se depara com o Alpha One. Os vilões estão escondidos. Eu acho que isso deve incomodar levemente o Alpha One, porque ele está nos esgotos, né? Não sei o quê. Mas ele está com os no-mooze, high-ends aí, o protegendo, né? Medo. Lembrando que ele tem uma comunicação mental com o Shigaraka através das ondas de rádio que, quando a gente vai ver graficamente essas ondas, é uma conversa ali, né? É um padrão de ondas que significam que rolou uma conversa, uma comunicação. E o Alpha One vai falando, né? Que, pô, a gente está ganhando nesse jogo de esconde-esconde, porque depois de Tartarus, né? Os bandidos causando e ainda uma galera resistindo aos heróis, né? É uma facção anti-herói. A galera quer se proteger. Ainda bem que a Detnerat nos deu armas. A população se armou. A galera não confia nos heróis. Então, está um caos generalizado. E o Alpha One, ele diz que... Isso se deve também a eles estarem muito bem escondidos, porque eles estão numa certa ilha, né? Então, eu acredito que é Okinawa, né? Pessoal, que é um arquipelagozinho anexo, assim, ao Japão. É do Japão, tá? Mas eu acredito que é lá que ele está, exatamente. Mas vamos ver, né? E aí ele está tendo um papo com o Spina, dizendo que obter o One for All é o seu plano a médio prazo. Aí que eu fiquei velho. É porque o buraco é muito mais embaixo, gente. O plano a curto prazo foi tudo o que aconteceu em Jakku. Tartarus destruída, o Shigaraki recebendo o Alpha One, ele com essa conexão em relação ao Shigaraki, porque é o Shigaraki que pode roubar o One for All, já que ele tem tanto ódio. E o Alpha One é um cara frio e calculista, né? Então isso é muito louco. Mas ele ainda não tem o One for All. Ele tentou obter em Jakku, mas não conseguiu. Então agora ele, obviamente, continua querendo, mas é o plano a médio prazo. Aí você fica, velho, qual o plano a longo prazo? E aí a gente vê a escala global que esse ato final de Mahiro Academia está tendo, porque já começou o ato final. Aí o Alpha One vai falando que ele tem conexão no mundo inteiro, que o All Might pode até ter deixado a criminalidade no Japão em quase zero com a presença dele, mas agora, com a aposentadoria do All Might e tudo isso que aconteceu recentemente, a criminalidade está crescendo no Japão e ela não foi resolvida no resto do mundo. Então o resto do mundo está tendo seus problemas, o Alpha One tem seus contatos, mas tem um grande empecilho, uma tal de Star and Stripe, que apareceu no final do capítulo 328, no capítulo passado. É a mulher mais forte do mundo e isso faz a gente teorizar, pensar muito sobre que tipo de quirk ela deve ter. Deve ser quirk de impacto, de peso, alguma coisa. Eu consigo transformar o impacto do meu golpe, né, em algo mais pesado. Então imagina o Akuma no Mi do McVise, de One Piece, que ele consegue multiplicar o seu peso. Ele tem a Tonton no Mi e é tipo... O impacto de quando ele se joga é uma tonelada, duas toneladas, cem toneladas. Então eu acredito que possa ser algo do tipo, né, um soco dessa mulher deve ser algo absurdo. E aí o Alpha One diz, é uma aposta, mas a Star and Stripe, apesar de ser muito mais do que um incômodo, se a gente pega a quirk dela, acabou. O resto é só cumprir tabela. Se a quirk dessa mulher vai parar com o Alpha One, um cara que é muito calculista e ele tá dizendo isso, sabendo que não tá sendo interceptado, tipo, ele não tá blefando. É real. Se ele pega essa quirk, ferrou muito. Muito. E por mais que o Deco esteja apelão, tal, galera, eu não consigo sentir mais segurança. Por conta da união dos alunos, tem o Endeavor, tem o Hawks, tem o Best Genest, mas eu não sinto essa segurança. Porque todos esses heróis, atacando, primeiro, né, surpreendendo os vilões em Jakku, deu no que deu? Imagina agora, né? E se o cara pega essa quirk, eu tô com muito medo. Tem uma página muito emblemática, porque ela reitera uma característica muito forte do Alpha One, e tem uma galera que chega aqui no All Blue com uns comentários muito desleais. Eu nem ia falar sobre isso, mas como eu sei que já chega uns comentários injustos desse na aba de comentários, eu não quero que fiquem as coisas tóxicas aí pra vocês, então eu já vou mandar aquela opinião pra a galera se sentir segura, né? Porque o que o Alpha One diz? Ele vai falando, né, que como um heteromorfo, é um antropomorfo, né, no caso do Spinner, né, que ele é um lagarto, ele sofreu muito preconceito e tal, mas você vai ter o seu papel. Então, essa característica do Alpha One, né, ele pega a fraqueza da pessoa, ele pega ali aquela fraqueza, aquela tristeza, e segura aqui na minha mão, vai. Então ele ilude a pessoa com promessas e joga a pessoa no buraco. Aí tem gente, eu nem ia falar isso, tá, mas tem gente que vem comparar o Alpha One com o Gula, velho. É muito desleal, né? Sério, é muita ingenuidade às vezes, então, tipo, eu vou me até por aqui, mas sério, pessoal, estuda, lê, tá, tenha vivência, é isso. Então, bom, é isso que eu tenho pra falar por enquanto. E aí eu conto com a galera do All Blue, né, pra estar comentando esse tipo de comentário e explicando, né, pra galera. Porque é muito absurdo essas coisas aqui que eu leio às vezes. Nossa, velho, é incrível como essa narrativa contra PT, contra Lula, cresceu, né? O Lula e o PT comem criancinhas, pelo amor de Deus. Mais uma vez, é desleal se você comparar Lula com Alpha One. Putz, aí vai estar dizendo, é muito pior o Lula. Ah, pelo amor de Deus, é acéfalo, né? Mas, bom, aí a gente tem os cartazes do Spin, né, espalhado pelas cidades. A gente vê que membros do esquadrão dele no front paranormal estão por aí e era um esquadrão todo de antropomorfos, né? Porque era uma galera que entendia a própria causa, estava lá reunidos e pá. E aí a gente vê o Shikazoku, é muito perigoso o Shikazoku estar aliado ao Alpha One porque ele tem a Feel Good em que ele tem satélites, é toda uma tecnologia, é a guerra de informação, fake news. A gente está tendo as notícias, por exemplo, recentes, né, do quão perigoso pode ser o Telegram para as eleições de 2022, com muita fake news, que, por exemplo, tem muito grupo bolsonarista no Telegram, né, que pode passar as fake news e pá da coisa. Então, é isso que o Shikazoku faz, né, com os seus satélites, com a sua tecnologia. E ele nem curte a Liga dos Vilões, ele não gosta deles, mas a gente pode usá-los, né? Acho que eles não carregam os ideais do Redestro, mas vamos fazer eles trilharem o caminho desses ideais, né? Porque uma vez que o Shigaraki acabe com tudo, a gente vai reconstruir ao nosso jeito, do nosso jeito, à nossa maneira. Então, é muito triste você ver que tanto o Alpha One quanto o Shikazoku da Feel Good Link estão manipulando essa galera da Liga dos Vilões. É uma galera muito problemática, eles merecem ser punidos, serem presos e pá. A Toga, por exemplo, ela é doida de pedra, ela merece ser internada, né? Sabe? Ela precisa disso pelo próprio bem dela. Não é nem aspecto de punição. Pô, o Dabi é o Toyer. Velho, ele precisa, né, também encontrar a própria consciência. Eu acho que ele pode ser resgatado pelo pai. Eu até fico visualizando uma coisa de que o Dabi vai querer queimar o Wendervo e ele vai aguentar tudo que ele puder dar as chamas do Dabi sem atacar o próprio filho. Porque ele já fez muito mal pro filho. Então eu penso que vai ser uma sequência muito emocionante. E acho que o Rory Cosco Rei vai ser muito mais criativo do que esse argumento que eu mandei aqui, né? O roteiro que é a evolução de um argumento do Rory Cosco Rei em relação aos Todoroki vai ser um negócio prepara o choro, galera. Prepara pra chorar. E o Spinner, velho. Você vê que o Spinner ele sempre tá tipo é... bacana. Tá ligado? Então o Spinner ele tá desconfiado e eu ainda acho que ele pode virar o jogo. Eu acredito até que essa Liga dos Gilões seria muito trágico mas muito impactante se eles morressem. E não fazendo bem, né? Mas porque eles trilharam esse caminho aí em torpe. E aí, bom, a gente vê que Hawks e Best Genest estão no Batmóvel o Endeavor tá voando ali, né? O lado deles. E, pô, eles sabem que a Star and Stripe tá chegando no território japonês. Tá a 50 quilômetros mas já já chega. Será que ela vai ser punida, né? Porque ela já veio, né? Ela burlou burocracia porque, pô, isso é massa. Isso é atitude de herói, né? Então a gente vê que uma ligação chega pro trio é do Tsukaut e ele foi identificado. Ele apareceu. Ele quem? Shigaraki. E eu acho que o Horikoshi Kohei deu uma deixa gráfica aqui em mostrar o Endeavor voando ao lado do carro porque eu acho que o Endeavor vai se deslocar tranquilão com velocidade máxima sem obstáculos até chegar lá. Certo? E aí, gente? É que a gente vai pra etapa final do capítulo do Shigaraki Shigaraki Tomura encarando aquele esquadrão de caça norte-americano com a Star and Stripe em cima. Em três dias o corpo dele vai estar pronto mas a gente já viu o que ele fez em Jakku. É no mínimo aquilo. O corpo dele tá muito poderoso. Muito poderoso. E que novas quirks ele pode ter aí? Pode revelar muita surpresa pra gente. Ah, a Star and Stripe você vê como ela é musculosa. Eu gosto muito disso, velho. É a mulher mais forte do mundo, né? Num shonen o que seria um clichê o autor desenhar ela gostosa. naquela zona, né? Naqueles ângulos ginecológicos, né? Mas olha o que o Horicótico Rei faz, velho. A mulher é fisiculturista, tá ligado? Eu acho muito legal isso. É muito pertinente a temática da personagem e a importância da quirke que ela carrega. E aí ela diz aqui, né? Pô, já chegando pra me dar boas-vindas quem é você? É o vilão que chamam de Alpha One mas já tá ligada que é gente ruim ela não vai ser surpreendida. E o Shigaraki diz pô, boa pergunta quem exatamente eu sou? Shigaraki tá perturbadão, velho. Porque é muito do Alpha One na cabeça dele. O Shigaraki tá cada vez mais ficando... Ele tá virando apenas um... uma energiazinha ali daquele corpo adormecida. E é o Alpha One que tá controlando. Por isso que eu acho que ele ainda vai querer lutar, né? Contra essa prisão dentro do próprio corpo. E talvez o Deco que desperte isso nele. Eu acho que uma grande etapa pro Deco vir a salvar o mundo que a gente tá vendo que é a escala global, né? A gente comentou anteriormente do Alpha One com seus amigos, né? Eu acho que um grande passo uma grande etapa vai ser o Deco converter o Shigaraki. Alpha One eu acho que não cabe discurso no Jutsu mas pro Shigaraki eu acho que vai caber. E a gente vê como o Horikoshi Korrei trabalha muito bem essa vibe do discurso no Jutsu. Que chega a ser injusto se dizer que é discurso no Jutsu. É emocionante a maneira como ele faz personagens se conectarem na obra mesmo que em grupos diferentes ou com arquétipos diferentes, né? Então, tipo o que é que eu espero? Uma baita de uma luta entre o Shigaraki e a Star and Stripe né? Porque a mulher é a mulher mais forte do mundo o Shigaraki tá muito apelão eu não acho que o Shigaraki cai então será que ela vai ter a Quick roubada? Que vai aumentar numa escala absurda a sensação de perigo que eu tô tendo certo? Vamos ouvir agora o que os tripulantes tem a dizer sobre esse capítulo Capítulo 329 de My Hero Academia O ocidente chega no último segundo uma heroína incrível e fortíssima Rapaz Rory Cosco reconduziu de forma brilhante esse capítulo Temos a revelação que Alphoron tem três objetivos um a curto um a médio e outro a longo prazo Pra minha surpresa o seu objetivo a médio prazo é adquirir os poderes do One for All aí você fica se perguntando e aí qual é o maior desses objetivos? O que é a longo prazo? O mais difícil de se conseguir? Pra nossa grande surpresa é adquirir a Quirk da heroína mais forte mais poderosa da atualidade que tá chegando no Japão e esse que vai ser o grande divisor de águas nessa guerra pode ser a causa da sua ruína ou a causa da sua vitória e aí ele não perde tempo e manda Shigaraki Tomura ao seu encontro criando o maior hype e expectativa pro próximo capítulo Elton tu aumentou o meu a minha sensação de urgência pra os próximos capítulos de My Hero Academia porque realmente a gente já tem uma situação aqui de tudo ou nada o Hawks ele até fala me sinto aliviado em saber que a gente tem a Star and Stripe do nosso lado é a mulher mais forte do mundo só por esse título que o próprio Alpha One dá pra Star and Stripe e ela tem realmente esse título a mulher é muito bruta então se essa Quirk cai nas mãos do Shigaraki do Alpha One velho o jogo pode ser decidido por conta da Quirk da Star and Stripe eu tô muito mais tenso agora e realmente esse plano a longo prazo do Alpha One é justamente dominar o mundo fazer esse mundo de caos com os seus parceiros ao redor do mundo espalhar maldade fazer esse governo imagina o que a gente tá tendo aqui no Brasil muito pior em escala global todos os países assim é isso que o Alpha One quer velho e gente quando o capítulo pede quando eu vejo uma oportunidade eu vou falar de política tá bom o público aqui do Oblu é um público muito maduro eu não eu não tô querendo inflacionar números aqui isso não significa sucesso e qualidade e é justamente esse segundo ponto que eu miro qualidade de conteúdo aqui a gente não se esconde atrás de nenhum tema e a gente procura ser o mais justo possível tá certo então é isso eu espero que vocês debatam muito bem se liga naquela galera mais complicada aí que vai falar umas coisas bem injustas tá e é por isso que a gente tem que se posicionar e falar sobre política porque é importante que pelo menos o debate esteja acontecendo porque se a gente conscientiza um conscientiza outro pô é um grande ganho véi porque o país da gente não tá desse jeito só por conta de político tá por conta da escolha do povo e o povo tá sendo muito manipulado porque não se fala de política então se eu tenho uma voz e tenho quem escute eu preciso falar se você tem um poder e você não usa o mal tá vencendo o Homem-Aranha fala isso pro Homem de Ferro no Guerra Civil revejam esse filme é um trecho bem interessante beleza espero que vocês entendam meu papel minha responsabilidade comentem e curtam os conteúdos do Albu até mais